Qual que você vai escolher, filha? Desse. Desse? Do que que é esse suquinho, filha? Ele é de pêssego. Conseguiu? Consegui. Ô, beleza. Qual que você levou pra escolinha hoje? Um da pátula canina. Ah, e você gosta desse? Uhum. Oi, pessoal. Tudo bom? Esse é o primeiro vídeo de uma nova série de vídeos que eu vou fazer aqui pro canal falando sobre lancheira e dicas de lancheira pros nossos filhos. Principalmente quem já tem filhos em idade escolar. Vai ser bem legal pra gente trocar informações. E eu resolvi fazer esses vídeos de uma forma um pouco diferente separando por tópicos ou por assuntos pra ficar mais fácil da gente falar e se aprofundar mais em cada coisa. E os vídeos também não ficarem cansativos e muito longos porque eu sei que eu falo demais. E depois aí sim eu quero trazer pra vocês o que eu levo todos os dias na lancheira da Mel. Fazer como se fosse um vlog dos lanchinhos dela por uma semana, duas semanas conforme a gente for conseguindo gravar. Mas o assunto de hoje, nesse primeiro vídeo da série de lancheiras eu queria falar pra vocês sobre bebidas, suquinhos tudo que eu levo na lancheira da Mel que é líquido. Então espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês aproveitem as dicas e que a gente troque informações aqui nos comentários também. Vamos lá começar. Bom, quiseram eu todos os dias conseguir fazer aquela lancheira saudável pra Melissa, estilo Bella Gil, sabe? Mas sendo bem sincera, a minha realidade não é essa. Eu não disponho de todo esse tempo e disposição também pra fazer as próprias comidinhas dela todos os dias e pra fazer sucos naturais pra ela levar na lancheira também todos os dias. E eu acabo recorrendo sim aos industrializados. Porque querendo ou não, eles acabam ajudando a gente a ter mais praticidade pra montar as lancheiras, já que é uma atividade que você vai repetir dia após dia do ano letivo do seu filho. Então você vai ter que fazer muitas e muitas e muitas lancheiras, vai ter que ter muitas ideias. Mas a gente não precisa fazer isso de uma forma totalmente cega e talvez irresponsável, sei lá. Eu me preocupo bastante com a alimentação da Melissa, mesmo eu não sendo essa mãe exemplo que eu falei pra vocês, de não conseguir fazer todas as comidas dela, só ofertar sucos naturais. Mas mesmo assim eu me preocupo com o que eu tô dando pra ela, o que eu tô comprando pra ela, o que eu estou colocando na lancheira dela. Então eu sempre tô procurando opções mais saudáveis, que não tenham açúcar, ou que tenham pouquíssimo açúcar, pra cuidar da alimentação dela. Porque afinal o lanchinho é uma coisa que faz parte do dia a dia dela. Todos os dias ela vai tá lá consumindo o que eu tô colocando na lancheira dela. E é minha responsabilidade sim, saber o que eu estou dando pra ela, e se isso faz bem, se não faz bem, o que que tem dentro das caixinhas que eu compro. Enfim, então eu consegui reunir aqui as opções que eu encontrei até agora. A Melissa já tá na escolinha faz seis meses, então eu já estou nessa busca pelo menos seis meses de opções mais saudáveis pra ela levar. Mas eu queria falar pra vocês, gente, que a minha opção número um, a minha opção favorita, o meu sonho, o meu ideal de lancheira, seria todos os dias mandar suco natural pra ela, ou somente água. Eu não acho que a criança tenha necessidade de tomar suco todos os dias, porém, eu também sei que a realidade não é bem assim, porque ela vai conviver com outras crianças. Na escolinha dela tem as sugestões do que ela deve levar todos os dias, então todas as crianças, vai, na segunda-feira vão levar suco e bolo, ou suco e pão. Então não tem como. Ah, só a Melissa não vai levar suco? Como assim? Ela vai acabar ficando com vontade do que os outros amiguinhos estão levando. Se ela não estivesse indo pra escola, eu não daria suco todos os dias pra ela aqui em casa, eu acho que não tem necessidade. Bom, e dos sucos naturais, tem dois que eu queria destacar aqui pra vocês nesse vídeo, que são sucos que eu acho que dão super certo pra colocar na lancheira, porque eles não azedam, não amargam durante o dia, eles costumam durar mais tempo na garrafinha, sem perder o sabor, sem modificar, enfim. O primeiro deles é o suco de maracujá, que é um suco muito bom, muito gostoso, que acalma a criança, maravilhoso. E ao mesmo tempo ele dura bastante na lancheira, por mais que quando passa um tempo ele meio que separa a água da fruta, é só chacoalhar, tá tudo certo. Mas, por exemplo, quando eu faço o suquinho pra mel, e sei lá, ela vai pra escola no meio período da tarde, eu consigo fazer ele na noite anterior, coloco no freezer pra ele ficar bem geladinho, e aí de manhã eu tiro e ele vai descongelando naturalmente. Isso num dia de bastante calor, tá gente? Quando tá muito calor, que aí ele vai descongelando, vai ficar ali um gelinho, mas vai ficar geladinho. Agora, quando ela vai pra escola de manhã, pra ficar o dia todo, porque sim, a mel está ficando alguns dias integral, quem me acompanha no Instagram já está sabendo de tudo, então me acompanha no Instagram também, aí o ideal seria ou fazer o suco de manhãzinha mesmo, pra ela já levar pra escola, ou também na noite anterior, mas aí não dá pra colocar no freezer, já deixa ele na geladeira pra ele ficar só geladinho, e já coloca na lancheira de manhã, fica ótimo. Outro suco que também é bem legal pra colocar na lancheira, é o suco de goiaba, ele também dura bastante, ele fica numa consistência boa, sabe? E pelo menos aqui em casa, a goiaba não é uma fruta que é muito consumida pela Melissa, ela não gosta muito da goiaba, não sei se pelo caroço, mas ela não gosta de comer goiaba, então eu acho que é uma opção legal também pra ela consumir a fruta na forma de suco, e eu coloco na lancheira, ele não azeda, não amarga, ele dura bastante, e são esses dois sucos que eu queria indicar pra vocês, de sucos naturais, que são fáceis de fazer, e que funcionam bem pra lancheira, por conseguirem durar mais. Bom, agora saindo do mundo ideal, maravilhoso, que a gente sonha, mas nem sempre consegue, vamos falar dos nossos amigos, industrializados, maravilhosos. Eu vou começar mostrando pra vocês, uma opção, que há pouco tempo eu acrescentei nessa lista, de opções de lancheira pra mel, porque ela não gostava de jeito nenhum de tomar água de coco, e vamos combinar que água de coco também é uma excelente opção pra colocar na lancheira, se você consegue comprar o coco fresco, abrir, colocar numa garrafinha, ótimo pra levar na lancheira também, mas a Melissa nunca gostou, ela prefere mil vezes tomar uma garrafinha de água, sabe, água normal, e disso eu não posso reclamar, tá gente, a mel, apesar dela tomar esses suquinhos, ela toma muita água, então, quando ela tá com sede mesmo, só a água que resolve pra ela. Enfim, voltando à água de coco, há pouco tempo eu encontrei essa água de coco aqui, na verdade foi a Mel que encontrou, essa água de coco da marca Obrigado, e por que que eu falo que a Mel encontrou essa água de coco? Porque eu meio que já tinha desistido, como ela sempre falava que não gostava, eu acabava nem buscando opções de água de coco pra ela, daí ela viu uma amiguinha dela da igreja, a filha da minha amiga, tomando essa água de coco, e aí, né, quando ela vê outras crianças tomando, fica muito mais interessante, e aí depois ela viu que tinha o Mau e a Moana, os personagens que ela gosta na embalagem, aí que ela quis experimentar e acabou gostando, então é uma opção legal. Como a minha amiga também tem essa preocupação de comprar as coisas mais saudáveis pra filha dela, todas as que ela pesquisou, é a mais natural, a que tem menos coisas, menos ingredientes conservantes, enfim, tanto que aqui nos ingredientes, tá escrito só água de coco, e aqui na embalagem também fala sem adição de açúcares e sem conservantes, e aqui na embalagem eu também achei curioso, porque eles falaram que pela água de coco ser totalmente natural, pode haver uma diferença de sabor de uma embalagem pra outra, então realmente ela é natural, porque pode mudar o sabor de uma remessa pra outra, sei lá. Bom, agora sim eu vou focar nos suquinhos, e sem dúvida o meu tipo de suco favorito pra dar pra melissa, sem ser o suco natural, é o suco integral da fruta, principalmente o suco de uva integral. Sabe aquele que vende no mercado de um litro, dois litros, que é integral, que não tem adição de água, de açúcar, de nada? É desse daí que eu tô falando, e eu coloco ele na lancheira também da Mel, eu costumo comprar da marca Aurora, de outras marcas também que eu gosto no mercado, às vezes eu compro a embalagem grande pra gente tomar aqui em casa, e coloco na garrafinha dela pra ela levar esse suco integral, mas eu achei duas opções super legais aqui de suco integral, com embalagens pra criança, são os mesmos sucos integrais que a gente compra naquela garrafa de vidro, porém muito mais práticos pra levar na lancheira, muito mais lúdicos. Primeiro que eu vou falar aqui pra vocês, é desse daqui, da marca Saudabile, eu nunca tinha ouvido falar dessa marca, gente, e quem encontrou esse suco foi o Douglas, ele encontrou por acaso, essa embalagem aqui da Patrulha Canina, que é um desenho que a Mel gosta bastante, então chamou a atenção dele, ele viu a embalagem e ele leu, ó, suco integral, vamos comprar! E realmente, gente, aqui tá falando que ele é um suco integral, sem adição de água, sem adição de açúcar, e sem adição de conservante, e eu achei interessante, porque geralmente esses sucos mais natureba, né, digamos assim, as embalagens não são muito atrativas pras crianças, e esse daqui, da Patrulha Canina, é bem legal, apesar de ele ser meio difícil de encontrar, é... no mercado, mas quando a gente encontra, a gente sempre compra vários, pra deixar aqui, pra ela levar na lancheira. A segunda opção de suco integral, que eu encontrei, que é maravilhoso, mas também é muito difícil de encontrar, é esse daqui da Aurora. Como eu falei pra vocês, a Aurora tem a embalagem grande, daquelas de vidro, que eu sempre compro aqui em casa, pra gente tomar, mas aí a gente encontrou, essa embalagem pequenininha, eu até comentei com vocês no Instagram, e vocês falaram, Francine, pelo amor de Deus, mostra essa embalagem, que a gente precisa achar, esse suco integral, e tá aí gente, consegui encontrar no mercado, comprei pra mostrar pra vocês, e esse daqui é outro, que sempre que eu encontro, eu faço um mini estoque aqui em casa, porque ele acaba rapidinho, é... o único mercado que eu encontrei, ele aqui em São Paulo, é no Açaí, ou Açaí, não sei como é que fala, é aquele atacadista, sabe? Então, só lá que eu encontrei, esse suquinho aqui da Aurora, e ele é maravilhoso, ele é um suco integral, igualzinho aquele, da garrafa de vidro, só que também, a embalagem é pequenininha, a prática de levar na lancheira, e atrativa pras crianças, essa personagem aqui, acho que é daquele filme, divertidamente, sabe? então a Mel ama, esse suquinho também, bom, e tem aqui, uma terceira opção, de suco de uva integral, que eu amo, é maravilhoso, porém, ele é mais caro, que os outros, é o suco, dessa marca Campo Largo, eu tenho aqui, essa embalagem, que é uma mini garrafinha, ele vem 250 ml, vem um pouquinho a mais, do que, esses daqui, de 200, porém, eu também já vi, no mercado, da embalagem de caixinha, desse daqui, da marca Campo Largo, inclusive, tem de outros sabores, não só de uva, mas eu peguei esse aqui, para mostrar de exemplo, para vocês, é uma marca muito boa, muito gostosa, sempre que eu consigo, eu compro, apesar de ser mais caro, como eu falei para vocês, ele é maravilhoso, então, está aí, as três opções, de sucos integrais, de uva, que são os sucos favoritos, da Melissa, se ela pudesse, todos os dias, ela iria escolher, tomar suco de uva, porque é o que ela mais gosta, bom, os outros sucos, que eu queria mostrar, aqui para vocês, na verdade, eles não são sucos, 100%, porém, eles se aproximam, bastante, que são os suquinhos, dessa marca aqui, do bem, e por que eu falo, que eles não são 100%, na própria embalagem deles, aparece aqui, por exemplo, o suco de manga, tem 92% de suco, e tem polpa também, então, aqui nos ingredientes, o primeiro ingrediente, que aparece, é água, polpa de manga, e suco concentrado, de maçã, então, o que adoça, ele é o suquinho de maçã, ele não tem adição de açúcar, nem conservante, porém, ele tem água, e não é um suco 100% integral, mas, pelo que eu já vi por aí, é uma das melhores marcas, é uma boa opção de suquinhos também, tem aqui o de goiaba, tem várias opções, o de caju, o de pêssego, e eles também têm suco de uva, mas, não está aqui, porque a Mel levou na lancheira, ela não aguentou esperar, terminar de gravar esse vídeo, e quis levar. Bom, e a última opção de suquinho, que eu vou mostrar aqui, para vocês, é esse suco de maçã, da marca Yakult, aquele Yakult, que tem o leite fermentado, isso mesmo, esse daqui, ele fala que ele também, é 100% suco, sem adição de açúcar, sem conservante, esse daqui, eu coloquei no vídeo, porque ele é uma opção, mas a Mel não costuma gostar muito, desses suquinhos de maçã, acho que, sei lá, não é do gosto dela, como eu falei, ela prefere suco de uva. Então tá, Francine, gostei das dicas, mas, e aí, você nunca compra sucos de açúcar, para a Melissa, você nunca deu um Del Valle, para ela? Não, gente, eu nunca compro essas opções, eu sei que essas opções, que eu mostrei aqui, para vocês, não são os sucos mais baratos, porém, eles são mais sucos, do que os outros, que são, às vezes, néctar, e refresco, que é totalmente diferente, de suco, concentrado da fruta, por exemplo, eu citei aqui, o Del Valle, aquele sufrash, vigor, gente, isso daí é tudo lotado, de açúcar, mas é lotado mesmo, uma dica essencial, que eu quero deixar aqui, para vocês, para vocês entenderem, como procurar, como buscar, esses sucos mais saudáveis, você tem que prestar, sempre atenção, nos ingredientes, e principalmente, nos primeiros, três ingredientes, que aparecerem, em qualquer coisa, do supermercado, isso vale, para pão, bolo, qualquer coisa, inclusive, os sucos, sempre que você ler, os primeiros, três ingredientes, você vai saber, as principais coisas, que aquele alimento, é formado, o que mais tem, naquele produto, são sempre, os primeiros, três ingredientes, então, é muito importante, prestar atenção nisso, e sempre que aparecer, logo de cara, água, açúcar, você sabe, que o que menos, tem naquela caixinha, é fruta, é importante, também, você saber, que açúcar, nem sempre, vem descrito, como açúcar, eles tem vários, nomes difíceis, e diferentes, para confundir, a gente, então, fique sempre esperto, quando você ler, açúcar, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar mascavo, mel, melaço, aí começam os palavrões, maltodextrina, dextrose, frutose, açúcar orgânico, concentrado de frutas, xarope de milho, xarope de malte, xarope de glicose, glicose, glucose, açúcar invertido, sacarose, lactose, e amido modificado, então, nunca esqueçam dessa dica, sempre prestem atenção, nos primeiros, três ingredientes, de qualquer coisa, que vocês forem consumir, ou dar para os seus filhos, como assim, mas a Melissa nunca tomou, claro que ela já tomou, gente, ela vive nesse mundo, ela não vive numa bolha, mas eu não compro, eu não trago para dentro de casa, e eu não coloco na lancheira dela, ela já tomou na casa de outras pessoas, ou se alguém com toda a boa vontade, ofereceu um pouco de suco para ela, de um suco que eu não compraria, tudo bem, toma, pode tomar, com certeza, ela já deve ter tomado um pouquinho, dos amiguinhos, que levam para a escola, e ela experimentou, sei lá, realmente, todos os sucos, que a gente consome, industrializados aqui em casa, são esses, e fora esses, aqueles integrais de uva, que eu falei para vocês, que vem na garrafa de vidro grande, tá bom Francine, eu já entendi, que esses sucos são mais naturais, que eles são melhores para a saúde, mas eu não tenho condições, de comprar, esses sucos todos os dias, para colocar na lancheira do meu filho, amiga, nem eu tenho essas condições, então, quando eu não consigo, o que eu faço, é me esforçar ao máximo, para fazer o bom e velho suco natural, em vez de comprar porcaria no mercado, para colocar na lancheira da Melissa, é isso gente, saúde, Bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que eu não sou nutricionista, sou apenas uma mãe curiosa, e preocupada, em pelo menos tentar oferecer, a melhor alimentação, o mais saudável possível, para sua filha, então me perdoa, se tiver algum erro, aqui nesse vídeo, nutricionistas aí, que quiserem acrescentar, nos comentários, vai ser bem legal essa troca, e eu também queria, que você comentasse aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, se você conseguiu aproveitar as dicas, você consegue fazer os sucos naturais, ou você acaba optando também, pelos industrializados, me deixa aqui, o que você costuma colocar, na lancheira do seu filho, tá? Ah, e me deixa aqui nos comentários também, uma sugestão, para o próximo vídeo dessa série, o que você quer ouvir, sobre lancheiras, o que você quer ver, sobre esse assunto aqui no canal, vai ser muito importante, para eu pautar, os próximos vídeos, e como eu já falei, para vocês, no vídeo anterior, de organização, dos brinquedos da Mel, daqui para frente, no canal, vai ter vários assuntos novos, como a Mel está crescendo, é natural, que a gente vá mudar um pouco, o foco dos vídeos, de recém-nascido, de enxoval, para vídeos mais atuais, com a nossa realidade, com o crescimento da Melissa, e também, para a minha vida, de empreendedora, de dona de casa, que eu sei que vocês amam, e eu pretendo fazer séries, desses assuntos, aqui no canal também, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, para me ajudar na divulgação, e se inscreve aqui no canal, para você fazer parte, da nossa família, Cromossomo Feminino, e não perder os próximos vídeos, me siga também, nas redes sociais, eu vou deixar aqui, o meu Instagram, e o Instagram da Cromossomo Store, que é a minha loja, de quadros infantis, personalizados, segue a gente lá no Instagram, que a gente consegue, ficar mais juntinho, eu consigo postar, mais da minha rotina, mesmo com a Melissa, por lá, e é isso pessoal, até a próxima! Tchau, 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 tchau!